Negócio pra você comprar carro tá aqui na Seminobes Unidas, aqui você tem facilidade. Sempre o melhor negócio. E ainda você pode parcelar a sua entrada no cartão e até quantas vezes? Seis vezes sem juros. Então dá só uma olhada, olha, aqui tem Saveiro. Saveiro Robust 2017, top de linha. Tem o Logan. Automático, completo. Tem esse Uno Vivace legal. Tem o Uno Vivace 2015, esse é pra vender. R$ 22,815. Tem também o HB20, tá com preço bacana. HB20, R$ 37,900. Olha, você ainda encontra o Ford Car, tem mais Uno, tem Fox, tem caminhonete. Tudo pra facilitar a sua vida. E o melhor de tudo é que você encontra tudo isso aqui na Seminobes Unidas, na Avenida Valdemar Alves. 1733. Telefone. 3304-4003. Ainda parcela a sua entrada no cartão e até seis vezes. Aproveita, passa aqui, o pessoal tá te esperando, hein?